Nossa senhora, é muita caralho, rapaziada, olha, um escartume É, ali é capaz de ter peixe, ali é um cascudo, tem muita pedra surda, ali é um filme muito longe Então rapaziada, para quem assistiu o vídeo anterior, a gente está atrás dos cascudos para a gente fazer defumado no espetim No vídeo passado não conseguimos pegar nenhum, mas nesse vídeo a gente veio em outro canto, outro trecho do rio, está vendo? Não repara esse barulho aí, porque tem um motor ali que leva água para a lavoura, que vai ficar ligado, vai ficar esse barulhinho chatinho aí Mas o importante é pegar peixe, acompanha, se inscreve se não for inscrito, partiu Aí, a gente também já tem uns peixinhos aqui que a gente está juntando, para dar para um senhor lá onde a gente guardou a moto A gente prometeu os peixinhos para ele, vamos levar lá para ele, show, acompanha aí A gente está indo para ele, vamos lá Seguindo para ele, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha isso. Vamos lá, cara. Esse aqui é tudo para dar perda. A gente já está bem longe e vamos tentar pegar os cascudos aqui, olha. Lá para cima não deu muito, a gente já andou o quê, Tavi? Uns três quilômetros. Três quilômetros? É, olha. Nem isso tudo também não. Ah, não. E viemos atrás do cascudo, porque eu quero fazer um cascudinho defumado e vamos ver se vai sair aqui. Lembrando que a gente também está separando, olha lá, os peixes malozinhos para levar para o senhor também. É onde guardou a moto, né? Uhum. Aí que está dando um rebojo ali, subindo umas bolhas ali. É ali que eu vou jogar. Traíra grande. Vamos ver. Vai ficar daqui, olha. Não é se consigo lá. Cuidado com a planta amarela lá, hein? É. E aí, tira lá da planta amarela. Aham. Se não pegar aqui, não pega um velho. Não pega aqui, não pega um velho. Olha o calazinho. Aí veio um embaixo e tem uma cala aí, ó. Olha o calazinho. É. Pequeno. Vou soltar. Olha o calazinho. 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 tá com nada do meu não Foi abertinho, né? Quebra ele, Gui. Nem um cascudo. Nem um cascudo. Vamos lá pra frente? Rapaziada, a gente vai até ali na frente pra tentar pegar esse cascudo que a gente quer pegar. Até agora, nada. Coisa linda, hein? Já já foi. Vamos lá. Achou o cardume. Será que é o cascudo? Tomara, tá ruim eu ia achar esse cascudo, hein? Ah, rapaz, tem muito bicho aqui. Traíra? Joga pra fora, rapaz. Pitú. Rapaz. Ih, ih. Ah, fugiu uma caralho aí, eu vi. Ih, ih. Cardume de caramba. Caraca. Que benção. Vem, vem. Dá pra levar aqui uns... Uns quatro ou cinco pra ele lá. Fechou a pescaria. Aí, rapaziada, ó. Nossa Senhora, é muita caralho, rapaziada. Como é isso? Cardume. Cê tá doido. Enterou o frito do coroa. Então, rapaziada, agora... Com essas caras maiores aqui, a gente já enterou o frito dele lá, né? Hum, que cardume é esse, Gui? Ó. Tudo no tamanzinho bom. Rapaz. As menózinhas a gente vai soltar tudo. Só aqui, desse tamanzinho pra baixo, ó. A gente solta tudo, ó. Depois eu jogo... Tavinho, vamos separar aqui essas menózinhas que a gente solta. Isso. Só vou separar as maiores, rapaziada. Essas pequenas aqui a gente solta tudo. Só que cascudo que é bom nada, que a gente queria. É, cascudo aí sumiram. Tô vendo que... Fica pra próxima. Nós vamos ter que deixar esse... Cascudo defumado na próxima. O que aconteceu, cara? Tinha tanto cascudo nesse rio. Talvez eles estão no ponto certo, né? Tem que jogar no ponto certo. Depende por causa do frio, né? Aí se esconde. É. Na pedra. Pode estar tudo pra debaixo do mato, nas pedras. Fazer desse tamanzinho aqui a gente vai soltar, ó. Mas vai crescer mais. Separa as grandonas lá, tu viu? Olha aí. Grandonas já separadas pro coroa. Solta aqui. Vem. Vem embora. Vai pra bia. E aí, rapaziada? Vamos fazer mais um lance ali, ó. Provavelmente perto daquela cachoeira lá. Talvez tenha algum cardume de cascudo e salva nosso assado, né? Assado defumado, cascudo defumado. Tchau. 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 Tchau vou soltar aqui, hein? Tchau aí. Tchau. 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 Tchau, rapaziada, o peixe que a gente pegou é este daqui, ó.... E a gente está indo lá levar para o senhor lá, onde a gente guardou a moto. Eu prometi os peixinhos para ele. Infelizmente o cascudo não saiu. Não entendi nada, porque esse rio aqui é lotado, tem fartura de cascudo. Mas dessa vez não saiu. Vai fazer o quê? Hoje foi o dia do cascudo, né? Caraca. É, da caraca. Cascudo. Hoje foi o dia deles, ó. Ah, eles escaparam. Eles escaparam da tarrafa. Mas então, rapaziada, fica para a próxima vez. A gente vai tentar pegar esse cascudo e fazer um cascudo defumado. Eu tive a ideia de fazer um cascudo aí defumado. E vamos ver. Agora a gente está indo embora. Vai lá levar o peixe para o moço lá para o senhor, que a gente prometeu. E valeu, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, aproveita e se inscreve. Valeu, tamo junto. Um abraço. É nóis, rapaziada. Vamos lavar aqui agora. Ah! Aproveitar que eu estou molhado. Vamos se lavar aqui na cachoeira. Ah, mas na próxima esse cascudo sai. Tu vai ver. Vamos lavar aqui. O senhorinho aqui. Top, hein? Tamo junto. Valeu, rapaziada. Espera aí, Tamo. Não dá para atravessar agora não. Tem um bicho ali. Um calongo. É isso aí, rapaziada. Chegamos aqui na ponte. Onde vai Guilherme errou. Para passar. E aqui... A gente está indo lá entregar peixe moço. Tem um calanguinho aqui. Sai daí, bicho. Sai daí, bicho. Sai da frente. Vai, Tamo. Não quer sair da frente não, cara. Dá um pulo em cima, hein. Oh, tem queimado. Está vendo, bicho? Vem para cima do meu pé. Ah, meu Deus. Que susto. A ponte aí, rapaziada. Vem logo. Aí, é só pisar no dormente. Fácil. É ali que a gente entrega o peixe, mas pelo que eu estou vendo, não tem ninguém, não. Chegando aqui, o senhor não está aqui. Eu vou deixar o peixe amarrado ali, que ele acha um lugar fácil dele achar. Aí, depois fala com ele, né? É. Dá para ver, não dá? Dá. Então, quando ele chegar, ele pega o peixe ali. É a cara dele. É? Aí, rapaz. Olha o tamanho das caras, ô Riquinho. Olha o tamanho das caras. Só isso. Só olha. Estou te falando? Rapaz, olha só. Segura para mostrar. Tem um bagre aí, cuidado, vai te espetar a mão. Dois bagre. Dois bagre. Dois bagrão, deixa eu ver. Um em cima. Um em cima ou embaixo. Bagrão bonito. Bagre carivete. Carazona. Carazona. Mostra aqui, velho. Segura aí. Olha o tamanho da carava aqui. Olha o tamanho da carava aqui. Olha o tamanho da carava aqui. Debaixo, de baixo. E o outro bagre, cadê? Aqui. Bagre carivete, rapaziada. Vai escapar. Tchau.